e aí galera trouxe um amigo aqui do canal pesca do interior que é para dar um lança aqui na tarrafa que a minha coluna ainda tá doendo ainda terminei ela ontem não deu tempo de mostrar colocando os extensos então ele vai dar um lança aqui para mostrar vocês o material da tarrafa como ficou o lance da tarrafa e a gente vai tá vendo aqui ele dá o lance ele tá se preparando ali para o lance da tarrafa Ficou um lance massa. Ela tá nova ainda. O chumba aqui veio e ainda puxa ainda. Mas ficou uma roda massa de tarrafa. Tarrafa boazinha. Ficou até lá noia. Não sei se dá pra pegar direito. Porque o sol aqui já tá quente. Mas ela ficou uma roda massa. Ficou bacana. Muito boa. Gostei mesmo. É isso aí. É mais um resultado de um trabalho. E a gente tá tentando mostrar a vocês. Como fazer a própria tarrafa. Em casa. E... Tem alguma coisa a deixar aí, Ricardo? É deixar o like aí. Compartilhar o vídeo. Pra dar essa força ao canal aí, galera. Pronto. Opa. Pra vocês aí. Um grande abraço. E fico com Deus. E até a próxima.